Olá a todos, nós estamos um pouco sumidos aqui do canal, esse momento de pandemia foi um pouco complicado para todo mundo, mas estamos de volta. E eu vim falar para vocês da agenda de leilões do final do mês de agosto. Na última semana do mês de agosto eu tenho coisas incríveis, eu tenho três grandes leilões, Banco do Brasil, Santander e Itaú. Vamos começar no Banco do Brasil. Banco do Brasil, imóveis praticamente na região norte, nordeste, um pouco de centro-oeste. Um leilão muito bacana, muito barato, tem um leilão a partir de R$ 23 mil, então vale a pena comprar para revender, comprar para morar. O banco entrega imóveis com os débitos de condomínio IPTU quitados até a data do leilão e é um leilão que a documentação vai transitar completamente digital. Então além do lance da cidade online, você também vai transitar a documentação numa plataforma que o banco trabalha, que é a PagMóvel. É muito bacana, entra lá para olhar. Tem também aí no dia 26 o leilão do Banco Santander. No Banco Santander são 64 imóveis, Brasil inteiro, tem São Paulo também, nós somos aqui de São Paulo, os clientes perguntam muito, mas tem Brasil todo, tem grandes concentrações, também tem norte, também tem nordeste, centro-oeste, tem para todos os gostos. Esse é o leilão que vocês adoram, por quê? Super facilitado, pagamento em 35 anos. Então você tem 35 anos para pagar o imóvel. Dá o sinal agora e vai pagando ao longo da vida. É imóvel que você pode comprar para morar ou até para investir, porque tem preço para isso. Os imóveis estão até 70% abaixo do valor de avaliação. Dá uma olhada. E tem também o Banco Itaú, que é aquele banco que dá aquele descontão para você pagar à vista. O leilão do Banco Itaú são 34 imóveis espalhados também pelo Brasil e você vai, arremata e ganha 10% de desconto no pagamento à vista. É isso mesmo, 10% é um baita negócio, vale a pena. Mercado imobiliário é uma certa, imobiliza o patrimônio, para de correr risco, compra seu imóvel, põe para alugar, revende, tem margem para isso. O leilão é preço bom, é barato de verdade. Acesse o site www.frasalvelões.com.br Veja a nossa carteira de imóveis e não deixe de fazer um excelente negócio. Estamos esperando vocês. Até mais. Acesse o site www.frasalvelões.com.br